Olá a todos, eu vou falar em duas línguas, porque estou muito emocionado que eu não quero fazer dois vídeos. Eu vou falar em duas línguas, porque eu não quero fazer dois vídeos. Eu estou muito, muito, muito emocionado ao mesmo tempo, muito alegre por essa nova descoberta. Eu estive no YouTube a ver um vídeo e de repente deparei-me com esta novidade. Estava assistindo um vídeo no YouTube, e eu saquei-me com esta ótima notícia, e eu não vou gastar muito tempo, e eu vou mostrar o que esta ótima notícia é. Ok, eu tenho o Serato aberto aqui. Eu tenho aqui o Serato aberto, e vocês estão a ver aqui diferentes controladoras, não é? Já estão a imaginar. Sim, a Tracto agora é compatível com o Serato. Tracto agora é compatível com o Serato. Esse é o Tracto S3 e o Tracto S2 MK3. O Tracto S2 e S3 MK3 agora são compatível com o Serato. Eu tenho aqui a Akai. A Akai, ela abre nativamente sem problemas nenhum. Então, essa é a Akai. Essa é a Akai, a Akai, abre nativamente com o Serato. Então, essa é compatível. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Ok, vamos tentar. Eu vou conectar agora. Vou conectar agora. Vou conectar agora. A minha Macbook. Você pode ver que o Serata detectou o meu Tractor S3, vocês viram que o Serata detectou o Tractor S3, e agora eu vou fazer um teste para vocês todos verem, agora eu vou demonstrar o teste para que vocês possam ver, isso está realmente funcionando, uma coisa, você deve estar no Mac OS 15, Mac OS 15, então vocês tem que estar no sistema operativo 15 do Mac OS, não sei, não tentei no Windows, mas acredito que também deve dar, ok, eu não tenho provado Windows, então qualquer um de vocês pode comentar e dizer que vocês têm provado, ok, essa é a minha versão, que eu estou usando, eu estou usando o Mac Pro M1, versão 2001, Então, vamos tentar agora, vamos tentar agora, play! Tudo funciona, tudo funciona, deixa eu tentar qualquer coisa, Tudo funciona, tudo funciona, deixa eu tentar outra coisa, Muito bom, muito bom, muito, muito bom. Eu quero provar os efeitos, vamos tentar ver se vai funcionar. Eu quero provar os efeitos, 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 eu quero provar os efe como vocês podem ver detetou muito obrigado estou muito feliz foi um bom investimento quando eu pensei que não fosse a s4 mk3 não funciona mas a s2 e a s3 funciona perfeitamente ao conjunto também da x1 just a reminder s3 and that's the only ones that i know that works with the seracto and seracto you need to be on the 3.2.1 i believe vocês devem estar na s3.2.1 para poder funcionar ou a mais recente obrigado many thanks i hope i see you in the next video bye